Judite, Judite, tá linda. Maiara botou piercing, olha só. Botou piercing, botou brinquinho, olha o brinquinho. Tá linda, minha filha tá linda. Vamos ao shopping, né? Cadê a pituca? Pituca, eu vou botar brinquinho no shopping, porque você vai tirar o brinquinho da roupa, já tá toda destroçada. Ai, você não tem modos, minha filha, você... Papai Noel não vai querer tirar foto contigo. Tá chovendo, a pituca quer ir puxando, olha como é que ela fica. Não pode, pituca. Não, não pode. Judite, eu acho a Judite. Oi, Judite. Vamos puxar, pera que a pituca faz uma força. Parou, pituca. Judite tá linda, Judite, produzida no piercing. Lindas. Para, meu filho. Não pode ir pro chão, para. Tu vai se machucar, para, minha filha, para. Para, pituca, para. Parou. Não pode ir pro chão. Não pode ir pro chão, o chão tá todo molhado. Não pode ir pro chão. Para. Jaca. Chegamos ao shopping. Ainda não entramos, a saia da pituca tá levantada. Calma, minha filha. A gente tá aí. Gente, o shopping tá lotado. A gente tá aqui. Hoje, pituca no pó. A gente tá indo lá pro parcão. A gente vai lá pro parcão. Tá muito cheio. Vem, pituca. Bora, gente, passear. Vem, pituca. Eu não me lembro rápido. Filha. Vem, vamos lá. Vem. 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 Vamos lá. A gente botou o judite e o pituca aqui sentado um pouquinho, que agora chegou uns grandão. Caetano ali, tá agitado o Caetano. Eita! Aquele é o Zig. Esse é o Caetano. Estão agitados. É, mas a judite pega, a judite. Né, judite? A judite pega mesmo. Madonna tá ali discreta, Madonna. Vem, Madonna. Vem, tuquinha. Eita, ver... Tuquinha tá aqui só olhando. Vem, tuquinha. A gente tá girando o morde. Vamos aqui na área do Papai Noel. Mas a gente tá procurando o Papai Noel. O sol ali pra tirar foto. Aqui fica só essa árvore que gira. Ah, o Papai Noel fica ali. Ali, o pet. Tem área pet pra tirar foto do Papai Noel. Cadê o Papai Noel, gente? Roubaram o Papai Noel. Mó filó. A gente não tirou foto do Papai Noel, porque o Papai Noel não estava aqui. E a fila está imensa. Tá muito grande aqui, ó. Aí a gente tirou foto no ursão e estamos passeando. Eita, Pituta. Calma, minha filha. Calma. Vamos lá, vamos lá. É o Papai Noel. É o ajudante do Papai Noel. Tchau, obrigada. Vamos lá, gente. Vamos passear. Aqui tá mais vazio. O shopping tá cheio. Aqui tá mais tranquilo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.